Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Bad Royale e sábado então né, todo mundo sabe que no sábado geralmente novos itens são lançados na loja por isso estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos mas até o momento não foram lançados né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato de verdade se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja para dar aquela força gigantesca né, aqui para o canal só que claro, você pode apoiar né, quem você quiser o que importa mesmo é você apoiar já que não custa nada de fato aí para você né e é o seguinte manos, aproveitando o assunto de skins outra parada muito interessante é que já tem uma teoria circulando aí na comunidade sobre a próxima skin aí do clube Fortnite olhem só o que o Likershine comentou no seu Twitter já que temos 99% de certeza que a skin da princesa Peixota já se encontra nos arquivos do jogo só que está encriptada provavelmente ela vai ser a próxima skin aí do clube Fortnite já que ao longo das próximas semanas não vai ter uma atualização importante no jogo e isso manos, faz muito sentido mesmo para quem não entendeu, ele é que dizia basicamente o seguinte que tipo assim manos, a skin da próxima mensalidade sempre é anunciada no final do mês tá ligado ou seja, nos próximos dias a Epic Games já vai anunciar na skin aí da mensalidade de abril e tipo assim, como na próxima semana não vai ter uma atualização importante a skin da mensalidade já se encontra nos arquivos do jogo e todo mundo sabe né, quando tem alguma skin da mensalidade a Epic Games sempre protege nos arquivos para não ser vazada ou seja, os itens ficam encriptados e já que ele comentou aqui né, que ele tem 99% de certeza que a skin da princesa Peixota já se encontra nos arquivos de certa forma faz muito sentido sim que essa skin pode ser a próxima skin que vai fazer parte aí da mensalidade e como dá pra ver na tela a princesa Peixota já apareceu numa tela de carregamento um bom tempo atrás aparece também num spray liberado nessa temporada então com certeza em algum momento a skin vai ser lançada e essa teoria como eu disse faz sim bastante sentido quem sabe pode ser a skin na próxima mensalidade só que por enquanto claro, nada 100% confirmado a mesma coisa aconteceu por exemplo na temporada passada muitas teorias estavam apontando né, que a skin da mensalidade poderia ser a skin feminina do Midas ela poderia fazer parte desse par de batalha mas ela acabou sendo lançada na loja dentro de um pacote então como eu disse, não é né, 100% confirmado que a skin da princesa Peixota vai fazer parte da próxima mensalidade mesmo assim, achei uma teoria bem interessante para compartilhar aqui com vocês então fique ligado porque nos próximos dias a Epic Games vai anunciar na skin da próxima mensalidade e vamos ver se isso de fato vai estar correto ou não mudando agora de assunto, uma parada que eu acho bem legal falar caso vocês não saibam ainda, não tenham percebido é uma habilidade especial no frango bom, tipo assim né, tem 4 animais o lobo, javali, frango e sapo só que o frango é o único animal que tem uma habilidade bem especial e muito legal que você pode ficar planando com ele como dá pra ver aí no vídeo de fundo você pode carregar um frango e você pode ficar pulando que você fica planando, tá ligado? como se fosse uma azadelta né, vou dizer assim só que tem um truque muito legal pra você fazer utilizando o frango mais as torres que foram colocadas no mapa nessa temporada como estou mostrando aí na tela para vocês existem 6 dessas torres no mapa e todas elas no topo tem uma parada de impulso que te joga pra frente acho que todo mundo sabe do que eu estou falando e tipo assim, se você for nessa parada de impulso aí no topo das torres utilizando o frango você consegue um efeito especial mano, muito legal, muito divertido e muito útil também que você voa tipo demais, tá ligado? você atravessa boa parte do mapa somente com o frango aí nessa parada de impulso enfim, olhem só esse vídeo aí você vai entender o que eu estou falando como deu pra ver é uma tática muito legal e super útil ao mesmo tempo então caso vocês não sabiam acho que nessa altura muitas pessoas já sabiam desse truque mas enfim, é como eu sei que tem gente que não sabe às vezes até nem jogou ainda no lançamento dessa temporada fica sabendo que o frango tem essa habilidade especial que você pode planar e utilizando então esse poder de impulso aí no topo das torres você consegue voar bastante como deu pra ver nesse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês e rapaziada um assunto bem importante que eu separei aqui é sobre as estatísticas das armas lançadas na temporada 6 eu vejo que muitas pessoas ainda estão perdidas em qual arma utilizar na partida qual arma causa mais dano qual é mais rápida então agora eu vou falar as estatísticas de todas as armas lançadas aqui nessa nova temporada afinal muitas armas chegaram no jogo por isso é uma parada bem importante para você prestar atenção começando então falando do rifle primal muitas pessoas falam rifle primal ou primal enfim o nome não interessa olhem só raridade em comum munição média de rifle obviamente tempo de recarga 2.6 segundos tamanho do pente 30 e dano 31 o raro tempo de recarga 2.5 segundos e dano 33 o épico 2.4 segundos tempo de recarga e dano 35 e o lendário 2.3 segundos e dano 36 e agora então falando dos rifles improvisados raridade comum utiliza munição média também obviamente tempo de recarga 2.5 segundos tamanho do pente 20 e dano 30 o incomum tempo de recarga 2.4 segundos e dano 31 e o raro tempo de recarga 2.3 segundos e dano 33 o arco improvisado raridade comum tempo de recarga 0.8 segundos e dano 50 e o incomum o mesmo tempo de recarga só que o dano aumenta 2 dano 52 os outros tipos de arcos o arco primal tempo de recarga 0.8 também tamanho do pente 1 e dano 65 o arco explosivo mecânico tempo de recarga 1 segundo e dano 89 e o lendário também o arco explosivo mecânico tempo de recarga 1 segundo e dano 94 agora o arco de fogo primal tempo de recarga 0.7 segundos e dano 68 e o lendário tempo de recarga 0.7 também e o dano 72 o arco mecânico tempo de recarga 1.1 segundo e dano 85 o arco de granada de onda de choque tempo de recarga 1 e dano 89 e o lendário também desse arco tempo de recarga 1 segundo e dano 94 e o arco primal de fedor épico no caso tempo de recarga 0.7 segundos e dano 68 e o lendário o mesmo tempo de recarga mas o dano aumenta aí para 72 a pistola primal possui 4 raridades como dá pra ver utiliza munição média tempo de recarga 2.1 segundos tamanho do pente 8 e dano 33 raridade rara tempo de recarga 2 segundos e dano 35 épico tempo de recarga 1.9 dano 37 e lendário tempo de recarga 1.8 e dano 39 olha só o revólver improvisado utiliza também munição média tempo de recarga da raridade comum no caso 2.2 segundos tamanho do pente 6 e dano 45 raridade incomum tempo de recarga 2.1 segundos dano 48 e raridade rara tempo de recarga 2 segundos e dano 50 e a classe das espingardas que muita gente se interessa olha só a espingarda primal raridade incomum tempo de recarga 3.9 segundos tamanho do pente 12 e dano 11.4 esse dano que mostra ali obviamente não é o dano máximo que você causa no oponente mas como a munição da espingarda se divide se espalha vou dizer assim você tem que multiplicar esse dano por 6 se eu não me engano para descobrir então o dano exato máximo que ela causa aí no peito do oponente obviamente que headshot não conta raridade rara tempo de recarga 3.8 e dano 12 épico tempo de recarga 3.6 e dano 12.6 lendário tempo de recarga 3.4 segundos e dano 13.2 e também tem a raridade mítica dessa espingarda tempo de recarga 3.2 e dano 13.8 e também claro foi lançado a espingarda improvisada a raridade comum tempo de recarga 4.1 segundos tamanho do pente 2 e dano 12.6 em comum tempo de recarga 3.9 e dano 13.3 e raridade rara tempo de recarga 3.8 segundos e dano 14 e por fim então falando das submetralhadoras olhem só a Primal SMG em comum utiliza munição leve tempo de recarga 2.2 segundos tamanho do pente 35 e dano 18 raridade rara tempo de recarga 2.1 segundos e dano 19 raridade época tempo de recarga 2 segundos e dano 20 e raridade lendária 1.9 tempo de recarga e dano 21 e também é claro tem a SMG improvisada raridade comum tempo de recarga 2.3 segundos tamanho do pente 25 e dano 17 em comum 2.2 segundos e dano 18 e raro 2.1 segundos tempo de recarga e dano 19 então está aí as principais estatísticas das novas armas lançadas aqui na temporada 6 caso você tenha uma dúvida qual arma carregar qual arma vale a pena você utilizar aqui na nova temporada tenho certeza que essas informações te ajudaram bastante mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro comente embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui o que você acha da skin da peixota princesa ser a próxima skin da mensalidade se você gostaria que isso acontecesse ou não e também mande esse vídeo para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e aquele seu amigo que está um pouco perdido na questão das armas nessa temporada para ele dar uma olhada em todas as estatísticas que eu acabei de falar das armas lançadas aqui na temporada 6 então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau tchau tchau